Eles são brega, pop, extravagantes e muito divertidos. Banda Uó. Telefone toca sem parar, quem é que me liga nessa hora da manhã? Não vou levantar, eu vou deixar tocar, que cara de pau diz que não quer, depois já vem me procurar. Eu já tô cansado de esperar, ai, 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 se você não vem, diga logo, que eu não te procuro mais. Eu já tô cansado de esperar, ai, 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 se você não vem, diga logo, que eu não te procuro mais. Esse castelo de areias vai desmoronar, junto com o nosso amor. Esse castelo de areias vai desmoronar, acabou, oh, oh, acabou, oh, oh. E vamos embora! Saudichão, saudichão! Pessoal conectado! Telefone toca sem parar, quem é que me liga nessa hora da manhã? Não vou levantar, eu vou deixar tocar, que cara de pau diz que não quer, depois já vem me procurar. Eu já tô cansado de esperar, ai, 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 se você não vem, diga logo. Eu não te procuro mais, eu já tô cansado de esperar, ai, 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 se você não vem, diga logo, que eu não te procuro mais. Esse castelo de areias vai desmoronar, acabou, oh, oh, acabou, oh, oh. Esse castelo de areias vai desmoronar, acabou, oh, oh, acabou, oh, oh. Agora eu quero ver todo mundo fazendo o, oh. Fazendo o, oh. Hoje eu acordei danado com fogo no...